. . . . . . . . GOLAÇO! Viola, Viola, Viola! Outra vez de boleio! Assina a Viola, um golaço! Placar construído pelo Célio Silva e pelo Viola, que é uma festa. Olha o terceiro pintando aí! GOLAÇO! GOL! Na cara do gol, Fabinho procurou durante todo o primeiro tempo. Olha que bom lance para o time do Corinthians. O Viola busca o quarto gol de perna esquerda, grande defesa, o quarto gol! 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 Do Corinthians do Tupã! GOL! 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 Jogando no contra-ataque, a ponte teve pouca chance. As melhores através de cabeçadas sem rumo do estreante gaúcho. Ainda no primeiro tempo, a ponte perdeu outro que estreava. Douglas acertou o Zé Elias e foi expulso. Com o jogador a menos, a ponte ficou muito vulnerável. E para piorar para ela, logo aos 28 segundos do segundo tempo, Fabinho fez 3 a 0. Aí a ponte se entregou de vez. Viola bateu rasteiro, Fabiano rebateu e Tupãzinho encheu o pé. 4 a 0. O quinto gol nasceu pela direita. Vitor cruzou rasteiro e de novo Tupãzinho estava lá para conferir. 5 a 0. E a goleada só não foi maior, porque o ataque corintiano ainda perdeu muitos gols. O mais incrível foi com Viola, que chegou a dribar o goleiro, mas perdeu o ângulo e acabou se enrolando. Mas muita gente na torcida nem viu o lance. Com 5 a 0, a galera já estava no outro. E só deve terminar na quarta-feira de 5. Na sexta-feira depois do carnaval, o Corinthians já tem um jogo pela Copa do Brasil. Por isso a comissão técnica resolveu dar apenas 2 dias de folga para os jogadores. É muito pouco para quem gosta de samba. Ainda assim, ninguém reclamou. Carnaval para a gente acho que não existe. É só a gente assistir pela televisão e tem que treinar o máximo aqui para não deixar a peteca cair. Porque o Corinthians é grande e o Corinthians é sempre vitória. E aí Minha lembrança Sonhei donato e brinquei de poesia Vou te levar Eu vou pro infinito Vou te beijar do jeito mais bonito Ai que gostoso Ai que gostoso amor Ai que saudade amor Te amo Ai que gostoso Você pensa bem Você acha bem Ai que gostoso Você acha bem